O banho, ele é o melhor, é Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro Minha melanina deixa tudo destacado Tanto um milhão de rimas, um milhão de siglas E um milhão de vidas que hoje vivem do meu lar E eu faço chover Faço chover E eu faço chover Faço chover É que eu sou pop Comprar loja e faço um closet Tipo a banho do granite Amarola, tipo um cárcel Eu tenho que se foda esses flash Nunca foi que eu mejei Eu sonhei com o mundo, aos meus pés e aos poucos Realizei Isso é tão bom Um sabor de limão Vai devagar ou você cai no chão Abaixa a pressão Embaixa a visão Sim, eu quero muita grana pra eu ter poder Hoje existe quem mata e morre por mim Eu também mato e morro por todos vocês Ainda essas esquinas são da minha estri Cês nem competem, não cês são freguês E dentro do meu corpo tem a cura Pra uns cinco resfriados diferentes Tão diferentes Te vejo e perco o foco com essa bunda Rebulando, cê não sai da minha mente Da minha mente Quando vai bater Vou acender Mais um pra acompanhar o efeito do MD Tudo vai escorrer Quando vai bater 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 Faço chover Faço chover Faço chover Faço chover E eu faço